O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar. Pode ser discreta, equilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança. Irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por termes imundanas e o espinho da flor. Cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti, serei o fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento deixa eu caminhar contra o vento. O que adianta é ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não. Ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Corrou a letra triste do poeta. Só. Correu no rosto o pardo do profeta. Verme, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é seu B.O. pra eternidade. Diz que o homem não chora. Tá bom, falou. Não vai pra gopa, irmão. Aí, Jesus chorou. Porra, vagabundo. Vou te falar, tô chamando. Ele tá bom do bom de acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor melhor se corrompeu. Repa, pera lá. Muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do capão? Lava o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como o dia após o outro dia. Quem é? Sou eu, seu lado direito. Tá balado porque veio. Nego, é desse jeito. Durmo um mau sonho quase a noite inteira. Acordo tenso, tonto e com molheira na mente. Sensação de magro e rancor. Uma fita me abalou na noite anterior. Alô, aí dorme, doideu. Mil fita acontecendo, sei aí. Que oração. Mendo de vinte, ó. A fita é o seguinte, ó. Neste queirando no molho, fita de mil grão. Ontem eu tava ali de CB no peão. Com o truta firmezão, cê tem que conhecer. Cipã, cê liga ele, vai saber de repente. Ele fazia até um rap no passado recente. Vai vendo a fita? Cê não acredita quando tem que ser. É, Jão. Presta atenção. Vai vendo. Parei pra fumar um de remédio. Com os moleque lá que pata, fica nos prédios. Um que chegou, depois pediu pra dar os dois logo. Um pra Crisó. Novão e os caras. Fumaça vai. Fumaça vem, reencha, pão, coco. Se abriu que nem uma flor, ficou louco. Tava eu, mais dois, bruto e uma mina. Num tempo a prata show. Filmado, vindo, guina. Xiii. O bico se atacou. Ó, falou uma pá do C. Tipo o quê? Que esse brau aí é cheio de querecer. Deixa ele moscavo e cantar na quebrada. Vão ver se é isso tudo quando vê as quadrada. Periferia é nada, só pensa nele mesmo. Montado no dinheiro e cês aí no veneno. Cara dele truta. Cada um no seu corre. Tudo pelas verdes. Os matos, outros morrem. Eu mesmo, seu catáboa. Numa hora dessa. Vou me destacar pro outro lado depressa. Vou comprar uma house de boy. Depois a lucro, vão me chamar de senhor. Não por fulgo. Mas pra ele só a zona sul que é a pá. Diz que ele tira nós. Nossa cara é cobrar. O que ele quiser, nós quer. Vem que vem. O quê? Eu não pago pau pra ninguém. Eu só registrei, né? Eu não era de lá. Os mano tudo só ouviu. Ninguém falou um A. Quem tem boca fala o que quer pra ter nome. Pra ganhar atenção das mulheres e outros homens. Amo minha raça. Luto pela cor. O que quer que eu faça é por nós, por amor. Não entende o que eu sou. Não entende o que eu faço. Não entende a dor e as lágrimas do palhaço. Mundo em composição, puro. Lhes transforma o irmão meu num verme infeliz. E a minha mãe diz. Paulo acorda, pensa no futuro. Que isso é ilusão. Os próprios pretos não tá nem aí. Isso não. Olha o tanto que eu sofri. O que eu sou, o que eu fui. A inveja mata um. Tem muita gente ruim. Ô mãe, não fala assim com nem dolo. O meu amor pela senhora já não cabe saturno. Dinheiro é bom, quero sim. Essa é a pergunta. Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta. Em você, seja lá quem for. Pra semente eu não vi. Então se enterrou. O inimigo invisível. Judas encolou, perseguido. Eu já nasci, demorou. Apenas por trinta moeda. O irmão corrompeu. Atire a primeira pedra. Quem tem rastro meu? Cadê meu sorriso? Onde tá ré? Derrubou. Humanidade é má. E até Jesus chorou. Lágrimas. Vermelho e azul. Hotel. Piscas só, luces, escuro do céu. Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo. Sozinho eu sou agora o meu inimigo. O íntimo lembranças, mas vem. Pensamentos bons, vai. Me ajude. Sozinho eu penso merda pra caralho. Gente que acredito, gosto e admiro. Brigava por justiça e paz negou tiro. Malcom X, grande. Lennon, mais vinguei. J. Guevara, Tupac, Bob Marley. E o evangélico, Mike Luther King. Lembrei de um truta meu falar assim. Nós joga pera, nós porco, irmão. Joga lavagem. Eles preferem assim. Cê tem de usar pioiagem. Cristo que morreu por milhões, mas só andou. Com apenas dois e um fraquejou. Periferia. Corpos vazio e sem ética. Lotam os pagodes rumo a cadeira elétrica. Eu sei, você sabe o que é frustração. Máquina de fazer vilão. Eu penso mil fita. Vou enlouquecer. E o pioi diz assim quando me vê. Famoso pra caralho, durão. Xiii, truta. Faz seu mundo não, Joga. A vida é curta. Só um modelo por aí dando boi. Põe elas pra chupar e manda andar depois. As gás madrugada só de mil e cem. Se sou eu, truta, tem pra ninguém. Zé Povir é o cão. Tem esses defeitos. O quê? Cê tendo ou não? Cresce os olhos de qualquer jeito. Cruzar, cê rebenta. De repente, mente vai. De pouco quarenta. Só querer tá no crente. Se só de pensar em matar, já matou. Prefiro ouvir o pastor. Filho meu, não invejes o homem violento. Nem siga nenhum de seus caminhos. Lágrimas. Mole a medalha de um vencedor. Chora agora, ri depois. Aí, Jesus chorou. Lágrimas. 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 Tchau.